É rapidinho porque eu estou dando uma entrevista aqui. Eu represento a Múmia, na verdade esse ano a gente está fazendo 10 anos dessa mostra. É uma mostra de resistência, é uma mostra diferente das outras mostras que tem no Brasil ou talvez no mundo, porque no Múmia a gente aceita todos os filmes que vem, a gente exibe, não tem nenhum tipo de seleção, a gente deixa para o público fazer esse tipo de seleção. A mostra acabou virando uma coisa meio, talvez a sociedade assim. Só que a gente não quer perder esse caráter de resistência, de mostrar tudo e a gente não vai perder. Eu acredito também no mundo colaborativo, no mundo onde o dinheiro não é o mais importante. Prova disso, a mostra só existe porque existe nesse mundo colaborativo. Eu acredito que o Cine Group tenha esse papel primordial não só de ver o filme, mas de estar distribuindo esse filme para outro tipo de público que, de outra forma, não teria condição de assistir esse filme. Então o mais privilegiado que exibir em uma sala de cinema com ar condicionado, bem localizado, é ir para a periferia, é ir para outros lugares, outros espaços que está podendo mostrar isso. O que é isso? O que é isso?